e não olha para frente para cá para onde você tá indo sem medo de inclinar a moto olha para cá para mim não para lá para trás de mim um pouquinho mais de velocidade vai tira o dedo da manete para cá olha para cá estão olhando para frente